Então beleza, só pra finalizar essa parte de opiniões mais críticas, né, vamos colocar assim, porque penso que elas são, sim, necessárias, e eu sou um cara que tende mais pelo lado do bonzinho do que do falastrão, né, então vou aproveitar que se eu tivesse gravando esse vídeo 10 horas depois, provavelmente eu estaria falando muito mais coisas positivas do que negativas, tá, mas esse negativo no Goiás, ele é normal e precisa ser falado, tá, eu vejo que há uma corrente aí na torcida do Goiás de que o torcedor não pode criticar nada, e não é bem assim, você não pode criticar e fazer críticas, né, e elogios descapidos, né, eu chegar aqui agora e descascar o Sandro, o Paulo Baia, o Rafael Gava, o Galhardo, aí seria uma burrice da minha parte, mas ponderar coisas que estão ruins e que não podem acontecer, tá, tanto pela qualidade do Goiás quanto pelo objetivo do clube, que é voltar a Série A do Campeonato Brasileiro, não há nada de extraordinário nisso, tá, pelo menos da minha opinião. Algumas coisas que o Goiás precisa urgentemente mudar, tá, enquanto a janela de transferências não reabre pra você buscar jogadores melhores, porque se não coloca em xeque mesmo, tá, sendo bem sincero, as possibilidades de acesso ao Goiás. Em primeiro lugar, essa defesa, o esquema de três zagueiros, já falei, ele não é fácil de ser implantado, mas o Goiás precisa urgentemente corrigir a lateral esquerda. Acho que o mais simples é tirar o Sander, tá, eu gosto muito do Sander, ele cruza bem demais, mas a temporada dele não é legal, né, a parte física do Sander tá ruim, eu tô sentindo ele um pouco também, um pouco afobado nas jogadas, tentando fazer aquela marcação alta a todo custo, mas que se não recupera, gera um espaço muito grande nas suas costas. Paulo Baia também não tá ajudando o Sander nesse aspecto de marcação, mas por ser um lateral esquerdo tão experiente, não pode errar tanto assim, né, e o lado esquerdo do Goiás, ele vem deixando um buraco. Tem a parcela de culpa do Sander, no aspecto individual, e há também um erro coletivo, né, de não saber exatamente quem vai fazer aquela cobertura. Hoje no lance do gol, e antes dele acontecer isso ficou muito claro, o David Braz foi ali e recuperou uma bola, o Edson foi em outra dividida, com o atacante Juan Ribeiro, e acaba caindo, né, não conseguiu recuperar. O Sander no lance do gol, deixa um espaço gigantesco pro Edilson lateral chegar na linha de fundo e cruzar com extrema liberdade. Aí eu imagino, se você tem três zagueiros, por que que o lateral esquerdo não cola logo no outro lateral? Por que que o ponta do Goiás não cola, então, no lateral direito do adversário? Ou se não espeta lá na frente e deixa aquela pulga também atrás da orelha do marcador na hora de voltar? O Goiás não vem fazendo isso, e aí deixa um conforto muito grande, não só agora, tá, nesse jogo contra o Baissandu, mas nos outros jogos também. Uma coisa que eu sempre gosto de colocar também é o seguinte, nós aqui, né, acho que a gente não entende nem 15, 20% do Márcio Zanardi, do pessoal que está lá, né, dentro de campo, dentro, com os jogadores. E se eu e vocês, e já estamos observando isso, essa fragilidade absurda do lado esquerdo, os cruzamentos dentro da grande área, um time que joga com três zagueiros não pode perder tantas bolas pelo alto assim. E foi hoje, né, um gol que o Nicolas pega livre, com três zagueirões, sendo dois deles a raiz, né, o David, o Braz e o Edson. O Goiás não pode dar uma bobeira dessa. Contra o Brusque também foi um Deus nos acordos, nessa jogada aérea invertendo para o outro lado. Se o Goiás não ajustar isso, vai começar a tomar mais gols, né, por enquanto está nessa faixa de leva um, e tá ok, tá um, o ataque do Goiás ele consegue compensar, mas vai ter jogo que esse 1x0 já vai ser o suficiente para você não sair com a vitória, igual foi hoje, né, um jogo complicado fora de casa, e poderia ser mais. Então, nisso daí, o Goiás ele tem bola para melhorar, como falei, é normal esse esquema de três zagueiros, ele demora para engrenar, mas se não ajustar logo, aí o Zanardi ele coloca em risco pontuações do Goiás no Campeonato Brasileiro, ou se não muda o esquema tático, talvez entrando o Juninho, por exemplo, na vaga do Edson, como ele fez hoje, ou, sei lá, do Lucas Ribeiro, ou do David Braz, e deixando com três meio-campistas. Outro ponto que o Goiás também precisa mudar urgentemente, não precisa jogar sempre no contra-ataque, não faz sentido, já dei a minha explicação também, é um Goiás que quando tem a bola, ele se defende melhor do que sem a bola, é um Goiás que é mais consciente no jogo quando tem ela, e cria mais oportunidades. Tem os gols do Paulo Baia no contra-ataque, tem, contra o Ceará e contra o Brusque também, as duas partidas fora de casa, você pode utilizar esse artifício, principalmente nas partidas mais tensas, mais complicadas, porém, não precisa ser feito isso a todo momento, e vejo que o Goiás, contra o Ituano, ele começa a fazer isso muito cedo e não dá certo, contra o País Sandu também, acho que muito mais pelo encurralado, uma encurralada, vamos colocar assim, do esquema do L dos Anjos, mas que o Márcio Vanardi não poderia ser tão surpreendido assim, os jogadores também com uma lentidão na tomada de decisão, na própria marcação, naquela coisa de chegar junto, então, nesse aspecto, de o Goiás ter mais aposta de bola, ele é muito necessário, porque tem jogadores mais qualificados que o adversário, o Goiás sempre cria alguma coisa quando tem a bola, vocês podem reparar, grande parte dos gols do Goiás é girando a bola de um lado para o outro, ou seja, esse problema de furar a defesa adversária, não é algo que se encontra no ataque do Goiás, o Goiás consegue criar jogadas, e até mesmo abrir um espaço, seja com ele, com o Thiago Galeardo, ou ir um dia mais inspirado, do Paulo Baia que hoje vem tomando decisões muito ruins, e essa definição de jogada precisa melhorar, coloco outro ponto nisso também, a definição do contra-ataque precisa ser mais inteligente, com o Paulo Baia, com o Thiago Galeardo, e só para finalizar, além desse ajuste na defesa, nas bolas aéreas, no lado esquerdo, e ter mais aposta de bola, e definir melhor as jogadas, quando tiver a oportunidade, o Goiás, que começa bem a Série B do Brasileirão, tem jogadores melhores, uma camisa, também mais pesada que 95% dos adversários dessa Série B, não pode cair no conto de que vai ganhar o jogo a hora que quiser, que a camisa entre em campo e ganha só por isso, que não precisa suar, que não precisa chegar junto, colocar o pé nas divididas, não estou vendo isso ainda no Goiás, mas sei lá, eu tive essa impressão nesses dois últimos jogos, confesso para vocês que não vi isso contra o Brusque, não vi isso contra o Cuiabá, nem contra a Ponte Preta, mas contra o Ituano, e contra o Parisiano do Vasco e o Goiás, ele, não sei, parecia que iria vencer o jogo a hora que bem quisesse, ou entendesse, isso vai acontecer de vez em quando, vai, normal, o ser humano é um bicho complexo mesmo, porém, não pode virar rotina, porque existem surprisas, ainda mais na Série B, se o jogador entra de corpo mole em um campeonato goiano, com todo o respeito, mas ganhado em umas em casa, ou do Iporá, ou do Goianese, é diferente de ganhar do Ituano, o Ituano joga o campeonato paulista, o Brusque, por exemplo, que também é um time que deve ficar ali, mais ou menos na intermediária, foi vice-campeão catarinense, então, o nível técnico é diferente em uma Série B, é diferente, o Goiás tem jogadores melhores, tem, mas, você pode contar em um dia, onde os jogadores do Goiás não estão querendo nada com nada, e o adversário querendo mostrar tudo dentro de si, para um jogo grande, na Série B do Brasileiro, então, isso não pode acontecer, tá bom? Fica meu alerta também, a respeito desse cenário, espero que não esteja acontecendo, e também não espero ver isso, na sequência do ano, tá bom? Acho que, são pontos que a gente precisa comentar também aqui, vou colocar assim, na nossa loja, tá? Vou ler aqui os comentários de vocês, para a gente finalizar, pode deixar o seu comentário, para você que tem alguma sugestão, algum pitaco. O Gustavo Filho fala, hoje o gramado estava horrível, o juiz cedeu a pressão, e ainda buscou um empate na raça, calma torcedores, estamos invictos e no jocato, verdade Gustavo, o momento do Goiás é bom, pontuação é excelente, a questão é que o torcedor, ele é assim mesmo, o ser humano é um bicho meio egoísta, a gente quer vencer toda vez, a gente quer jogar bem toda hora, e de fato isso não vai acontecer, tem um adversário, tem as adversidades, isso não pode ser retirado também, mas se quer um jogo que dava para vencer, isso é líquido e certo. O Gleidson Douglas, boa noite Guilherme, boa noite Gleidson, que jogo foi esse hein? Juninho foi muito bem, o Alejandro uma joia do Goiás, é o Alejandro demonstrando personalidade, a jogada que ele faz ali para o lado direito, que ele cruza rasteiro, um cruzamento venenoso, e a bola sobra no David Braça, aquela bola cai no Brenner Kulano, era gol no acerto, e outra jogada também, que ele chega ali, tenta driblar o goleiro, foi muito bem, a questão é que o Goiás, o único ponta que ele tem, é o Alejandro, isso pode ser bom, porque vai dar mais chance para o garoto aí também, mas precisava ter um cara mais experiente, para assumir essa bronca, ou se não, jogar com o Brenner Kulano, e fazer esse esquema aí, com dois centravantes, hoje não foi, porque o Galhardo, já tinha saído, o Cleiton Rodrigues, esse empate aos 40 do segundo tempo, soou como uma vitória, pelo enredo que foi o jogo, sim Cleiton, acho que o resultado é bom, não me encaro como uma derrota, como uma vitória, vamos colocar assim, acho que é um empate, até com gosto amargo, por aquilo que poderia ter sido feito, vou colocar assim, mas, por se tratar também, de um adversário difícil, tradicional, assim como na entrevista,